Coloque Coca-Cola na água fervente e você nunca mais irá à padaria. Olha só, gente, dando início aqui a essa receitinha deliciosa. Vou colocar aqui, ó, 500ml de água, tá? Tô usando aqui a água já quente pra acelerar aqui o processo, ó. Agora vou colocar aqui 50ml de Coca-Cola. Vou colocar aqui, ó, 200g de iogurte, tá? Tô usando aqui o iogurte natural. Agora vou dissolver muito bem aqui esse iogurte na água e na Coca-Cola. Agora aqui, ó, tenho 230g de farinha de trigo. Vou tá colocando aqui dentro dessa misturinha maravilhosa. Agora vou mexer, ó, misturando isso aqui tudo muito bem até isso aqui chegar a ficar uma massa. E eu venho aqui mostrar pra vocês o ponto que vai ficar isso aqui. Olha só, gente, a minha massa aqui já chegou ao ponto que eu quero, ó. Colocando farinha de trigo até ela chegar a esse ponto bem aqui, ó. Agora aqui, ó, abri aqui ela muito bem. Vou colocar aqui 30g de óleo. E vou tá aqui, ó, salvando muito bem essa massa aqui com esse óleo, gente. Olha só, gente, já espalhei muito bem aqui o óleo, ó, sobre a massa. Agora aqui, ó, vou tá crescendo ela aqui, ó, espalhando muito bem. Olha só, gente, já cresci muito bem aqui a minha massa. Agora eu venho aqui, ó, e vou cortar toda essa massa aqui, ó. Vou cortar aqui na espessura de mais ou menos 3 dedinhos, tá? Olha só, gente, já cortei muito bem aqui a minha massa. Agora eu vou fazer aqui esse processo, ó, vou colocar aqui as pontinhas pra dentro. E vou bolear muito bem aqui essa massa maravilhosa. Olha só, gente, feito isso, ó, eu venho aqui com a mão. Vou fazer desse jeitinho aqui com ela. Agora eu vou trazer aqui pra minha bancada e vou tá pincelando aqui óleo, ó. Pincelar bem o óleo aqui dos dois lados dessa massa maravilhosa. Feito isso, venho aqui, ó, vou abrir ela aqui muito bem com os dedos mesmo, tá? Agora eu vou fazer esse mesmo processo com o restante da massa. E depois disso, vamos fazer o recheio desses pastezinhos maravilhosos. Olha só, gente, agora vamos preparar o recheio. Aqui, ó, eu tenho 300g de queijo ralado, tá? Agora aqui, ó, tem o cheiro verde a gosto, tá? Tirando bem com o queijo. Olha só, gente, feito isso, ó, eu vou trazer aqui pro ladinho. E aqui com a minha massa, ó, já bem abertinha, bem modeladinha, vou colocar aqui esse recheio maravilhoso aqui, ó. Agora aqui, ó, vou fechar esse pastel maravilhoso. Vou tá apertando muito bem aqui as pontinhas pra que não corra risco do recheio cair pra fora. Agora aqui, ó, vou cortar muito bem essa massa, fazendo aqui o formato que eu quero. E esse pastezinho aqui fica bem modeladinho, fica maravilhoso. Vou cortar aqui, ó. Olha só, gente, fiz esse formatinho aqui, ó, desse jeitinho aqui no meu pastel. Agora eu vou fazer o mesmo processo com o restante da massa. Olha só, gente, já modelei muito bem aqui todos os pastezinhos. Agora eu vou trazer aqui pro ladinho, ó. E vou tá colocando aqui pra fritar. Como eu olho aqui, ó, já meio aquecido. Vou colocar aqui. Agora eu vou deixar dourar muito bem aqui esse ladinho que tá fritando. E assim que tiver bem douradinho, eu volto aqui pra gente tá virando e dando continuidade. Essa receita é maravilhosa. Olha só, gente, já dourou muito bem aqui, ó, um ladinho. Agora eu vou tá virando aqui, ó. Vou deixar dourar muito bem esse outro lado aqui e já já volto. Olha só, gente, meus pastezinhos aqui, ó, já fritaram muito bem. Vou retirar aqui, ó, com a espumadeira. Vou tirar bem com o excesso do óleo. Vou trazer aqui pro meu prato, que já tá aqui com papel toalha. Agora eu vou tá colocando aqui, ó, o restante pra fritar. E já já eu volto com um maravilhoso resultado. Olha só, gente, já fritei muito bem aqui os pastezinhos. Olha só que lindos que ficaram. Agora eu vou reservar eles aqui, ó. E aqui eu vou fazer o molho pra tá acompanhando essa delícia aqui, ó. Dando continuidade. Vou colocar aqui 80 gramas de ketchup. Vou colocar aqui também 100 gramas de maionese. Vou colocar aqui também picles. Vou colocar aqui uma colher de sopa de vinagre. Vou colocar, ó, alho granulado. Uma colherzinha de chá. E vou colocar aqui, ó, pimenta do reino também. Uma colherzinha de chá. Agora aqui, ó, vou mexer misturando isso aqui muito bem. Esse molho aqui maravilhoso. Olha só, gente, já misturei muito bem aqui, ó. E prontinho, gente. Agora é só se deliciar com essa perfeição de receita. Com esses pastezinhos maravilhosos, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem como que ficou por dentro, ó. Queijo derretendo. Uma maravilha. Faça aí na sua casa que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer essa delícia. Agora aqui, ó. Coloca um pouquinho de molho. E é só se deliciar com essa perfeição. Então... Obrigado.